Desde 2009 que o Pai Natal Solidário dos CTT realiza sonhos a crianças que vivem em instituições. Este ano não é exceção e a novidade são as lojas físicas em Lisboa e no Porto, onde os mais novos também podem aproveitar e enviar diretamente as cartas ao Pai Natal. Pai Natal Solidário. Bastam três palavras para o sonho poder ser real. O seu de ajudar neste Natal e o delas das muitas crianças que escreveram a carta a este Pai Natal dos CTT. As cartas estão todas digitalizadas, vão sendo acrescentadas cartas à medida que chegam, porque as cartas podem ser enviadas até ao fim de dezembro. Escolhe a carta, ou porque a mensagem sensibilizou, ou porque é mais fácil comprar o presente que aquela criança pede e registra o seu nome, o seu e-mail, fica com a referência, que todas as cartas têm uma referência, e entrega em qualquer loja o CTT. A entrega tem de ser feita num prazo de três dias úteis e deverá ser entregue desembrulhada para que seja confirmado o pedido da criança. E para este ano há mais de 2 mil cartas à espera de ser apadrinhadas. Eu acredito que este ano vamos ultrapassar as 2 mil. Temos instituições que continuam a inscrever-se e a enviar-nos cartas. Este é um projeto que não acaba, não tem um prazo limite. Obviamente tem que acabar no fim do ano, mas até lá podem sempre falar connosco e inscrever-se. E, portanto, posso lançar já aqui o desafio de instituições que acolham crianças carenciadas, que têm as portas abertas para participar connosco pelo Pai Natal Solidário. Exemplo de quem participa desde o início do projeto é a Associação Sol, uma instituição direcionada para crianças infetadas pelo vírus da SIDA, que consegue desta forma aquecer os corações das muitas que acolhem. O simples facto de eles poderem ter aquilo que pediram na carta ao Pai Natal, para eles é brutal. É uma ajuda fantástica mesmo. Vão chegando pouco a pouco e depois, na altura do Natal, nós vamos dar alas a cada um dos nossos meninos. Mas garantindo que não há nenhum que fica sem prêmio? Claro que sim, claro que sim, sem dúvida. Um Natal que vai ser especial também para todos os portugueses, que vão receber em casa um postal como este. Uma iniciativa que junta os CTT e a ala dos namorados. Estamos agora a celebrar-se há 30 anos, não é? Passaram assim num ápice para todos nós, basicamente. E celebrando 30 anos com um dígito de originais, celebrando com esta parceria muito afetiva, que é propor que as pessoas escrevam à mão e depois com o seu telemóvel, com o QR Code, possam aceder ao conteúdo do disco. Um disco que vai receber em forma de postal para que os seus sonhos também possam ser reais. Um disco que vai receber em casa.